Música do Santos na História Moris, tu ir mais acompanha a pacota e a informação na BGMN preparada. Tu ir mais assiste a Moutouk. Moris e o mundo são presentes e fúrac e da Ustima Roma. O mundo é presente na igreja e na graça e na própria família. Mas bem, cada vez presente na igreja e na graça e tristeza. Situação da Moutouk e tem a alim Kalistro dos Santos a soro e nem urso lor loran a nesan e na deficiência fisicoida. Há caro que fatenilita sem a alim Kalistro dos Santos turmai teba Kompanya Moutouk. Maromagnia Kreatura Perfeito mas bem, da Ustima Roma e tem o humano senti-la perfeito. Banheira está até quebamai ia botbalo nebel a kompleto a nesan huema selo. Senti-la kompleto tamba problema ekonomia. Senti-la kompleto tamba problema família. Não senti-la kompleto banheira ia falhanço o sisi sinlolong. Ali em Kalistro dos Santos a nesan labaric maté nekida nebel moris o sisi família simples ida. Kalistro Nudar Oan Rosi Inan Angelina Gonçalves Noaman Abilio dos Santos Moris Dialor Nulores Incia Fulano Fevereiro Dinan Rion Rua Sanur Resin Rua Ia aldeia Piso Suculau Rata Município Likisá. Família simples né agora dadão ela ia aldeia Caimagulo Suculau Rata Posto Administrativo Basartete Município Likisá. Angelina Gonçalves Oabilio dos Santos Forma Uma Caim Ia Tinan Rihunruanen Ruta Oabilio Suculau 2. Oabilio Oabilio Maldon Ia Suculau O dia de hoje, Mouris sentindo que ele adorou a sua família. Mas quando o tempo ao tempo, ele não deu para fazer desculpas. Ele não deu para o que o Senhor fez. Ele não deu para o que o Senhor fez. Ele não deu para a fama de falar que o Senhor Jesus Cristo nos mandou. Ele não deu para os que o Senhor Jesus Cristo nos mandou. A sua família não voltou, mas com a família de Meehee. A família de Meehee com a família de Meehee que estava ficando feliz. O meu filho não ficou como um filho. Eu já acabei de fazer isso. Eu não tenho nada. Enquanto eu estou falando, eu estou falando de a família. Eu estou falando de um filho que é um filho. Eu estou falando de a família. Quando a gente quer, a gente quer que faça, quando a gente quer que faça, se você quer que faça, se você quer que faça, Quando a pais嫁, quem tahia é a sella... levanteil à famro, nos levante ao bairro a famro. A famro é que 15 anos. Porque as famro gostava do fundo do fundo, mas não deixou o comprimento, com o teto. Quando eu sou para o teu pai, eu vi no corpo. Eu só não meioteu para ela, mas pra fazer um pai. Mas eu gostei do que vocês gostei do meu pai. Affiramento dos meus pais então galera. Eu não sei se que eu recebo vídeo, como eu lhe recebo vídeo. Eu não sei se que eu lembro, eles são as fãs de mim. A gente se vê, mas foi para o melhor passo. Quando vocês tem a beginning, os seusButts não existem muito tempo. Nesse dom é um homem que dogua. Nesse dom, o que é, se fornecer um pouco, então, o homem, o homem, o homem, Agora, ele não conseguiu. Mas o tempo estava com setembro. A gente não conseguiu. Ele foi com 1,5 mil dólares. Lá uns 3 milhões de dólares em casa. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Não conseguiu. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Estou antes de qualquer manhã e não voltar a ser o melhor. Eles não vão sentir em mais para maquina. Eles não vão sentir como ele. Nós não estamos fundindo sua casa sem poder de frente a escola. Eles vão ter uma casa melhor para os pais. Vocês necessariam mimar a casa da sua casa. Eles vão ter uma casa melhor. a nós. Nós não temos nada. Nós 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 temos tristes. O que é isso? É o mesmo que as deficiências físicas, nós temos que estar com os espíritos. Nós temos que estar com a distância de quilômetros. Dando que se fosse para a escola, nós temos que estar com os filhos de vida, A mamãe, com o seu poder, e a sua vida, a sua vida, a sua vida, e a sua vida. Ainda a Kalisto, a sua vida, a sua vida, e a sua vida. A Kalisto, e a sua vida, a sua vida. A sua vida, e a sua vida. A Kalisto, vencer ainda mausi! Life você não gostar todo! Ela mora! o seu pai tetra de estar apoiado ... ecai um barulho. Sem presença, Rocinha Papá. Bandeira, Manu, Cocorrec, Mahoubem, Começalakon, Tambalormatang Hanash, Nudar Sinal Bakalisto, Niam Mamá Katak, Horas Tona Bakalisto, Niam Mamá, Atu Hader, Rodi Prepara Kalisto, Hanesang, Forraris, Forratais, Prepara Niam Kaderno, Nomateria, Eskola, Nian Sedo, Rodi Kous Kalisto, Roussi Forrotutum, Lá Otumba, Toia Eskola Fatim, Nibéu Distanciador. Também ensinado com os n초 dos santos, hoje em dia pessoas gemelanguas de Anjalina Gonzalez mas ainda tempenas lembrando com a sua bakatina. Durante sustained necessidade morter por mereka, Anjalina dependa de pessoa os neneguzir para pior sections teaching they father and sons terceladrer. Ataçãoysam, estão se liberando em expecting a si Nononata Se embraced Why didera They Dark Baquatissa. Mas, o desafio não é prejudicar e não falar com a Anselina no espírito quando a nossa jornada morre, não é? Na vontade, a vontade, mas que senti a colher, senti isso fraco. Mas, o desafio não é prejudicar e não falar com a Anselina no espírito quando a nossa jornada morre, não é? Também a gente tem, se o espírito não matou, se a gente não matou, se a gente não matou. E o momento, a gente conseguiu dar de lia com a ele, quando a ele está na bolsa da mãe, mas nem a mamãe atetem, a ele está agora sendo o casal direito. Eu estou falando agora de lixo da escola, eu estou falando agora de lixo da casa, eu estou falando agora de lixo da casa. Eu já estava indo para o nosso edificio Eu só tivemos de férias E etwas dessa em dia Eu não tinha nada Eu não tinha nada Eu sabia que nós Nós pegamos todos os perigosos e calistro também pergamos a palestra em casa. A gente sabe que vai lá, por que tem muita palestra a palestra. Enquecimentos são feitos. São as escolas nas pessoas. A gente sabe que está no lugar, mas nós não há mais a palestra. A CIDADE NO BRASIL e apresento sa pasa eCIDADE NO BRASIL o regimes eCIDADE NO BRASIL Mas a gente não conseguiu. Mas a gente não sabe se é fácil, mas a gente tem uma condição com deficiência física. Então, ela não pode ser um problema que a gente não tem nada, mas ela não tem nada que a gente não tem nada. A situação é que a Anselina é forte e muito forte. A professora Turma A, primeiro ano, Escola Básica Central 123 Bogoró, Aquilina da Costa Oliveira Hactuir. Durante o processo de aprendizagem e a aula laran, estudante Calixto dos Santos, A professora Turma A, primeiro ano, Escola Básica Central 123 Bogoró, Aquilina da Costa Oliveira Hactuir. A professora Turma A, primeiro ano, Escola Básica Central 123 Bogoró, Aquilina da Costa Oliveira Hactuir. A professora Turma A, primeiro ano, Escola Básica Central 123 Bogoró, Aquilina da Costa Oliveira Hactuir. A professora Turma A, primeiro ano, Escola Básica Central 123 Bogoró, Aquilina da Costa Oliveira Hactuir. A professora Turma A, primeiro ano, Escola Básica Central 123 Bogoró, Aquilina da Costa Oliveira Hactuir. A professora Turma A, primeiro ano, Escola Básica Central 123 Bogoró, Aquilina da Costa Oliveira Hactuir. A professora Turma A, primeiro ano, Escola Básica Central 123 Bogoró, Aquilina da Costa Oliveira Hactuir. A professora Turma A, primeiro ano, Escola Básica Central 123 Bogoró, Aquilina da Costa Oliveira Hactuir. A professora Turma A, primeiro ano, Escola Básica Central 123 Bogoró, Aquilina da Costa Oliveira Hactuir. A professora Turma A, segunda ano, Escola Básica Central 123 Bogoró, Aquilina da Costa Oliveira Hactuir. A professora Turma A, comeceece Central 123 Bogoró, Aquilina da Costa Oliveira Hactningen, A professora Turma A, I cancienca C idiots Cああ doveétait y a escola bloco as luas listedes. A menshiensia barba 표YA treme Sipul circumstancei lambó ahal o barbie maquina. A autoridade local, e a gente no Rio de Janeiro, que se envolve a recolha de dados para a deficiência, não se torna para o governo, mas agora, será que a resposta foi parte relevante. A gente tem que ver com o governo, Então, a gente tem que fazer isso, e a gente tem que fazer isso. Porque não tem nenhum problema. Quando eu estou com a pesa, eu estou com uma pesa que eu estou com deficiência. Quando eu estou com uma pesa, a pesa é a pesa. Eu estou com a pesa, em 206 anos, Em 2006, eu fui levante à Petô Icos, mas eu fui a Angelina e fui ao lado, com isso que vocês já 15 dias. Eu não sou o professor da CELU, porque estou a fazer esse trabalho, mas não tenho que fazer isso. Eu não tenho que fazer isso, mas não tenho que fazer isso. E a parte de educar, o Dr. Especialista Mora Estruín, Saturnino Saldanha, a família. Loura Calisto, no Hospital Nacional Guido Valadares, onde a saúde resíduos, a doença causa a Rússia mora. Candemats. Então, o caso de Raúl, o caso de Raúl o Sião de Salazar é uma doençaória. Então seria um problema. Isso é uma situação com medo do que a saúde e atentas. o caso da Raúl que é provocação com a Ficование, com que a saúde, se forava a saúde da sua saúde, a saúde, o caso da saúde financeira, então o caso da Raúl que é mora. Quando há uma cidade, Muitos vão se fazer um tratamento de doenças e doenças, para ter um tratamento de doenças de doenças e doenças. A gente não se queira de Downs, ou mesmo exercício, o tratamento de doenças. O que foi chamado de um tratamento de doença? Não são as pessoas? De um caso de saúde e doença a produção de um tratamento de doença, A mensagem é que a gente mora em CEDU, no centro de saúde, no centro de saúde, no centro de saúde, no centro de saúde, no hospital de tratamento. O tratamento de CEDU, no resultado de CEDU, no hospital de tratamento, no hospital de tratamento no hospital nacional de Guido Valdareson. Se oito anos, oito anos, oito anos, o governo de Tulum, o governo de Tulum, o governo de Tulum. Relaciona a condição de deficiência físico Calixto dos Santos, o governo lhe usa direção nacional a promoção de direito da EMA ou deficiência Nian. Espera catac, e a loron ida se pelo Tulum transporte Roma ato facilita Calixto da escola. E a possibilidade, agora, a gente tem a proposta, a família tem a proposta, dirige-se para a minha ministra e o diretor serão. Depois, agora, a gente considera o plano 2023 para o Inusat para acomodar a lei dela. E a possibilidade, agora, beneficiários, e a possibilidade a proposta. Também, a gente, 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 que, a gente, a gente, essa gente, a gente, e a gente vai conseguir uma resposta. E a gente vai precisar de uma oposta de um poder. A gente vai pagar pelo menos 3 mil a 4 mil. Quando a gente vai trabalhar, a gente vai ter uma proposta de uma critéria, e a gente vai conseguir uma resposta. A gente vai conseguir um plano. Enquanto dados de deficiência físico matam notílum e aldeia caimagulu, emanais anulou. Tire dados de deficiência físico de Timor-Leste, emodificações físicas de Timor-Leste, emodificações de Reino-Hituresin. Tire dados de deficiência físico de Timor-Leste. Tire dados de deficiência físico de Timor-Leste.